Cristo Eterno Senhor Húmilde servo que veio plantar A paz no teu coração Cristo Eterno Senhor Tão grande e eterno amor Veio pra te salvar Pra te levar ao perdão Húmilde servo que veio plantar A paz no teu coração Abre teus braços e clame a Deus Grite ao Senhor por tua paz Fale a Jesus que te ouve do céu Espera te santificar Abre teus braços e clame a Deus Grite ao Senhor por tua paz Fale a Jesus que te ouve do céu Espera te santificar Cristo Eterno Senhor Tão grande e eterno amor Veio pra te salvar Pra te levar ao perdão Húmilde servo que veio plantar A paz no teu coração Abre teus braços e clame a Deus Grite ao Senhor por tua paz Fale a Jesus que te ouve do céu Espera te santificar Abre teus braços e clame a Deus Grite ao Senhor por tua paz Fale a Jesus que te ouve do céu Espera te santificar Abre teus braços e clame a Deus Grite ao Senhor por tua paz Grite ao Senhor por tua paz Fale a Jesus que te ouve do céu Espera te santificar Abre teus braços e clame a Deus Grite ao Senhor por tua paz Fale a Jesus que te ouve do céu Espera te santificar Abre teus braços e clame a Deus Abre teus braços e clame a Deus